Olha, dessa vez falando aqui sobre uma jovem e querida no auge da sua carreira acaba perdendo a vida. Antes de eu falar para vocês essa notícia, eu peço apenas o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. E caso você seja novo, aproveita também para se inscrever e ativar o sino de notificações. A passista da Beija-Flor, Kiane Collins, de 23 anos, morreu após ter sido atropelada na rua Cordovil, altura de Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro. O corpo de bombeiros foi acionado, mas infelizmente já encontrou a passista sem vida. De acordo com policiais, o condutor do veículo foi encontrado no local do acidente. Ele foi levado para o 38º DP. Nas redes sociais, o perfil oficial da Beija-Flor lamentou a morte da passista. A hmm, quem né quanto eu disse?